Deixa eu te contar essa história de uma mãe, meu Deus do céu, oito meses vivendo um drama com um filho que desapareceu. Essa mãe procura o balanço geral pra conversar com a gente e a pergunta que se faz, o que é que aconteceu com o Lauriel? A última pista que a família teve acesso é uma imagem de uma câmera de monitoramento na rua que mostra, vendo a imagem, dá impressão que o rapaz está nervoso, gesticulando no telefone, falando com alguém. A imagem mostra um comportamento que pra mãe é um comportamento estranho. A mãe disse assim, olha, meu filho aqui na imagem, meu filho está estranho, alguma coisa aconteceu. Oito meses sem notícia, vamos ver esse caso. Essas são as últimas imagens de Lauriel, registradas a poucos metros de casa, Enquanto a mãe e irmã dormiam, ele aparecia no meio da rua, nervoso, conversando com alguém. Afinal, ele fazia o que ali? Com quem ele falava? Perguntas que tiram o sono de Dona Cidneia. Eu sempre perguntava se estava tudo bem, se não precisava de ajuda, alguma coisa. Eu falava que estava tudo bem. Nada suspeito nos dias anteriores? Nada. Lauriel Fabrício da Silva, de 19 anos, sumiu sem dar explicações em 22 de dezembro do ano passado, no município de Ivaí, no interior do Paraná. Ele era trabalhador, um rapaz muito bom. Segundo a mãe, no dia, ele pediu o carro dela emprestado para sair com amigos. O carro foi devolvido pouco depois da meia-noite. Inclusive, Lauriel mandou para a mãe essa mensagem, dizendo que havia deixado a chave dentro de casa. A mãe só veria o aviso pela manhã e, a partir deste momento, o rapaz deixou de receber as mensagens e a preocupar a mulher. E daí, daquele momento, eu não tenho mais notícia, nenhuma informação. Dona Cirinéia fez de tudo, com amigos e familiares, buscas. Acionou a polícia, mas não conseguiu avançar em quase nada. A única pista encontrada por ela foram imagens de câmeras de segurança que mostraram os segundos, os minutos depois do filho deixar o carro na garagem da mãe. O relógio marca meia-noite e meia. Dois minutos depois do rapaz ter avisado a mãe sobre as chaves. Ele anda de um lado para o outro, está com um celular na mão, parece conversar com alguém. Depois de sumir do alcance da câmera, uma caminhonete branca aparece. Uma das suspeitas da mãe é que Lauriel estivesse no veículo. Agora, qual é o motorista que deu carona e para onde, supostamente, eles estavam indo? Ela não tem ideia. Eu não sei qual amigo que é e eu acredito e espero encontrar ele, né? Os últimos meses de buscas fizeram a mãe cometer erros. Um deles foi quando confiou em golpistas que disseram estar com o filho dela. Tudo mentira. O problema foi que Cirinéia acreditou e fez um pix de quase R$ 1.500 para os bandidos. Lauriel trabalha na lavoura, tem poucos amigos. Apesar de serem poucos, a mãe conta que não os conhecia e tem medo que algum deles possa ter relação com o desaparecimento. A Polícia Civil investiga o caso desde dezembro. O que a polícia passou para a senhora? Que estão investigando, mas a gente não tem informação, assim, né? E realmente está demorado. Demorado, assim, né? Essa notícia. Passados mais de oito meses e nada de notícias do filho, o que resta para Cirinéia é se manter firme na busca pelo jovem. Que entre em contato, né? Se viu ele em alguma parte, né? E eu quero ele vivo. Quero, né? Que ele volte para casa. Não sei o que aconteceu, não sei onde está, mas... Quero notícia. A senhora quer ele de volta em casa? Quero. Quero. Eu amo ele. A mãe está desesperada e não é para menos. São oito meses. E aí a gente procura a Polícia Civil. Olha a resposta da Polícia Civil. Sabe aquela nota padrão? Copia e cola e manda para cá? A nota diz o seguinte. Que segue em diligência a fim de encontrar o desaparecido. E que no momento detalhes não vão ser repassados para não atrapalhar o andamento das investigações. Simples assim. Espera aí. Que resposta vazia? Como assim, cara? Que resposta vazia? Assessoria de empréstimo da Polícia Civil tem dia que... Olha, vocês me desculpem. Vocês me perdoem. Porque eu sou fã da Polícia Civil. Admiro o trabalho de qualidade que muitos profissionais aí fazem. Mas em alguns momentos a assessoria comete uns deslizes, sabe? Poxa vida, que investigação. Ninguém vai falar nada que venha atrapalhar a investigação. Agora repassar uma informação para uma mãe que está chorando. Olha, a gente está investigando. Existe uma suspeita. X, Y, Z. Agora, a gente faz algumas perguntas pedindo respostas. Eu vou começar a imprimir. E aí eu vou colar aqui no estúdio para vocês verem que eu não estou mentindo. Quando a gente recebe algumas respostas que são genéricas, são iguais. E assim, a gente está aqui para ajudar. A resposta... Gente, a resposta não é para mim. É para a mãe. Quando vocês pedem para nós divulgarmos uma imagem, a gente ajuda a encontrar o suspeito. Aí a gente serve para vocês. É porque é a nossa função, claro. Fique bem claro. Agora, quando a gente pede com um carinho, uma atenção especial para uma situação envolvendo uma questão que incomoda, que machuca uma mãe, e aí a resposta assim, genérica, ah, desculpa, eu acho que aí falhou. Eu acho que falta um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, de empatia, se colocar no lugar. Ah, mas a demanda é muito grande. Pera lá, é só levantar da cadeira. Chefe, tem uma pergunta aqui, tem uma mãe procurando esse garoto. Como é que está a situação? Ah, tá, essa situação, olha, temos assim, assim, assim. Isso pode divulgar, isso aqui não pode, porque daí vai atrapalhar, mas fala isso, fala isso e fala isso. É isso. Simples assim. Mãe, a gente continua nessa luta. Como é que chama mãe? Me perdoa, fugiu o nome aqui. A gente continua nessa luta para poder trabalhar, para que a senhora venha ter o seu coração reparado diante de tanto sofrimento. Eu fico muito preocupado. Dona Sidneia, Sidneia, perdão. Tenho certeza que logo, logo, essas lágrimas vão cessar e a gente vai trazer uma resposta para a senhora. Tá bom? E aí Obrigado.